Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet Bom, hoje eu vim falar então de Malu de Bicicleta do Marcelo Rubens Paiva No último vídeo eu falei deste livro aqui, do Feliz Anovelha, vou deixar o link lá embaixo E eu esqueci de falar, tem um filme sobre Feliz Anovelha Eu ainda não assisti, mas eu acho que deve estar aí pela internet E tem um vídeo, um livro, e tem um filme também falando sobre Malu de Bicicleta, tá? Eu vou deixar o link ali embaixo, porque eu procurei na internet e vi que tem Mas um conselho, se você quiser ler o livro, leia antes de ver o filme, porque tem um mega spoiler Que enfim, né? Todo filme tem Ah, claro, no filme tem várias coisas que não tem no livro E no livro tem várias, muitas outras coisas que não tem no filme Principalmente a coisa que é mais bacana no livro inteiro, eles não colocaram no filme Quer dizer, eles colocaram, mas muito pouco Bom, eu já vou explicar tudo isso Malu de Bicicleta, então, é a história do Luiz Mário, que se apaixonou pela Malu Que é uma carioca, tá? E no começo do livro ele vai falando que ele e a Malu se separaram Porque ela traía ele Então ele vai falando de que ele não merecia nada disso De que ele estava sofrendo De que ele nunca tinha sofrido antes E conforme ele vai falando, ele vai retomando a vida dele Num processo muito parecido com Feliz Ano Velho, de flashback Tá? Ele vai contando a história dele Por quê? Porque ele começa a pensar assim Será mesmo que eu não merecia o que a Malu fez comigo? Porque ele era muito canalha com as mulheres E ele vai contando várias etapas da vida dele Que começou lá quando ele tinha 14 anos Tá? Eu vou contar aqui duas histórias que tem nesse livro Que eu achei muito interessantes De bem no comecinho da vida dele Quando ele tinha 14 anos, então A família tinha uma empregada doméstica De 16 E ele começou a perceber que essa empregada Dava em cima dele Bem no momento em que eles dois estavam sozinhos Então um dia ele chega em casa E agarra essa empregada Ela não faz nada pra se defender Até acaba gostando E quando ele vai ir Ele vai com muita sede ao pote Com muita pressa E daí Vocês podem entender o que aconteceu Que não dê pra eles prolongarem aí Essa primeira tentativa Ele tenta de novo e acaba conseguindo E é essa menina que vai ensinar pra ele Como é que é Que você tem que lidar com as mulheres Durante o sexo Tá? E ele vai usar essa tática dessa menina Por muitos casos na vida dele Essa foi então a primeira Relação que ele teve A descoberta sexual dele Foi a partir desta empregada De 14 anos Que depois que eles fizeram A menina nunca mais apareceu Depois Ele começou a se envolver Com algumas prostitutas Mas ele não ia pra Fazer sexo Ele ia pra fazer uma outra coisa E isso acabou Gerando uma fama nele Ele era até disputado Pelas prostitutas Porque falavam Que aquilo que ele fazia Era uma coisa quase milagrosa Eu não vou falar o que é Vocês vão ter que ler pra saber Tá? Enfim E quando ele resolve Fazer sexo com as prostitutas O encanto acaba E descobrem que ele é um cara comum Bom Partindo das prostitutas Ele vai se envolvendo Com menininhas da escola Com menininhas da faculdade Com uma professora Da faculdade dele Ele vai se envolvendo Com mulheres casadas Solteiras Viúvas Que tem namorado Que não tem namorado E assim vai indo Até o momento Em que ele Herda Um negócio de família O vô dele Tinha um negócio lá E ele resolve Fechar aquele negócio Não, mentira Ele resolve Dar uma repaginada Naquele negócio É uma transportadora Então ele contrata Advogados Ele chama um amigo dele Pra trabalhar junto E uma dessas advogadas Que ele contrata É muito bonita E ele acaba Se envolvendo com ela Essa amiga Essa advogada Tem uma amiga Que acaba ficando Com o melhor amigo Do Luiz E eles acabam No meio do romance Eles acabam Fazendo algumas coisas Que não são muito convencionais Que eu não vou falar Pra você também O que é Se você se interessa Por esse tipo de assunto Leia o livro Porque vale muito a pena Ah Se você é aí Dessas pessoas Que não gosta De ouvir falar de sexo Que acha que se empobrece Não perca seu tempo Lendo Marcelo Rubens Paiva Porque você não vai gostar Porque ele fala Mas ele fala Com tamanha naturalidade Ele Ele fala de sexo Sem ser vulgar Ele fala pinto Ele fala buceta Ele fala cu Ele fala punheta Ele fala boquete Ele fala Tudo que você imaginar Mas ele fala De uma maneira Tão natural Que você acaba Vendo que aquilo É uma coisa Que as pessoas fazem Querendo ou não Você aí deve fazer Os seus pais fizeram Os seus avós fizeram Todo mundo fez É isso que ele quer dizer Quando ele está lendo Quando ele está escrevendo Os livros Tamanha é a naturalidade Com que ele aborda Esse assunto Bom Enfim Então ele começa A se envolver Aí nesse Nesse meio Nada convencional De amor Digamos assim Até o momento Em que o negócio Dele acaba falindo E daí ele resolve Abrir uma outra coisa No lugar desse negócio Que é uma boate Isso atrai mais mulheres Ele ainda consegue Se envolver com mais mulheres Ainda Até o momento Em que ele fala Chega E vai Pro Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Ele quase é atropelado Pela Malu Que estava de bicicleta Por isso o nome do livro Tá E a Malu Então ele acaba Se apaixonando Pela Malu E sai com ela Só que ele é Muito ciumento E a Malu Ela Se envolveu Com muitos homens Do mesmo jeito Que ele se envolveu Com muitas mulheres Tá E isso ela não faz Questão de esconder dele E isso acaba Atrapalhando um pouco A relação deles E fica ainda pior Quando ela resolve Ir pra São Paulo Morar com ele E ele acaba Encontrando um bilhete E nesse bilhete Estava falando Que bem no dia Que eles comemoraram Três anos de casados Ela estava se envolvendo Com outro homem Na banheira de um hotel Isso foi uma coisa bombástica Ele começa a querer Investigar tudo E ela começa A voltar frequentemente Pro Rio de Janeiro E eles acabam Se afastando sexualmente E o modo como O Marcelo Rubens Paiva Coloca essa crise conjugal É uma coisa Que você para pra pensar Que pode acontecer Com muitos casais E o desfecho Deste livro aqui Você vai lendo Vai lendo Vai lendo E você já tem certeza De uma coisa E quando você vê Não era nada daquilo Tá Eu não vou falar o que é Eu não vou falar Eu não vou dar muitos detalhes Porque qualquer detalhe Que eu der Vai ser um spoiler Gigantesco Tá Enfim Eu vou deixar o link Pro filme lá embaixo Vocês Leiam o livro Pelo amor de Deus Antes de verem o filme Porque Ou não também Se você não se incomoda Com spoiler Vai em frente Mas se você não se incomoda Leia antes Porque vale mais a pena Até do que O filme Por quê? Agora eu vou falar Um pouquinho do filme O filme Ele aborda bastante Essas relações Do Luiz Só que tem várias coisas Que você acaba Por estar ausente No filme Você acaba não entendendo Tá Então tem a coisa Da advogada Mas não tem Desde o começo Então quando você vê A advogada Cai de paraquedas Na história E você não entende nada Tá Então eu aconselharia Mesmo que você Assista o filme Leia o livro Porque muitas coisas Quando eu li o livro Eu falei Ah agora faz sentido Tá E lá no filme Eles colocam Três ou quatro Histórias românticas dele No livro não Tem sei lá Cinquenta histórias Enquanto no filme Tem três Sabe Então Por essas e outras Vale mais a pena Ler o livro Fora também Que a escrita Do Marcelo É muito boa E o Luiz Vai reaparecer Em A segunda Vez que te conheci Mas isso vai ficar Para o próximo vídeo Tá Enfim Se fosse para eu indicar Um livro Para começar a ler Eu indicaria este Do Marcelo Rubens Pai Tá Porque enfim Esse livro é sensacional Ele conseguiu Ganhar até De Feliz Ano Velho Porque a história De Feliz Ano Velho É uma história Mais poética Do que a outra A Malu de Bicicleta É uma história Que tem mais a ver com É mais engraçada É mais Cotidiana Pode É uma coisa Que pode acontecer As duas Podem acontecer Com qualquer um Enfim Essa história aqui É uma história Que você quer Que aconteça com você Essa daqui não Se você não sabe Do que eu estou falando Eu vou deixar também O link Para o meu vídeo Falando sobre este livro Lá embaixo É isso então Eu não vou falar mais nada Para não dar spoiler Não se esqueça De curtir De compartilhar Se você não gostou Do vídeo Me diga Por que você não gostou Se você não está inscrito No meu canal Não se esqueça De se inscrever É isso então Um abraço para vocês Tchau Tchau